Olá pessoal, seja bem-vindos aqui no Cantinho da G. Hoje pessoal, eu vim trazer aqui pra vocês um iogurte natural, tá? Eu vou precisar de um litro de leite, eu vou levar ele pra esquentar pra ele não que estiver bem quentinho na temperatura que eu quero, eu trago aqui pra vocês verem. Ó pessoal, eu esquentei o leite, né? Porque eu já tinha fervido ele, tá? Ele tava fervido, porque ele é de saquinho, que é desses daqui, gente, ó. E aí, eu esquentei ele. Você pode fazer de leite caipira, leite integral. O desnatado, ele não fica bom não, tá? Ele fica muito ralo, muito sem graça. Aqui pessoal, você vem com iogurte natural, tá? Esse aqui é iogurte natural integral. Um desse aqui, pessoal, ó, dá pra você fazer até 3 litros de leite, tá? Um desse aqui, de 3 a 4 litros de leite, você pode fazer aqui, qualha tranquilo, tá? Vou deixar ele ter um pouquinho aqui pra mim comer agora. Ó, você sempre faz isso, eu gosto de fazer assim, ó. Dá uma mexida boa. Você dá tipo aquela batida nele, ó. Ele tá bem quentinho, tá, gente? Ó, bem quentinho mesmo, tá? Faz assim, ó. Tá bem quente. Não fervendo, tá, gente? Você dá essa mexida. Ó pessoal, já mexi bem mexido. Você nunca tampa tudo assim, você deixa assim, mais ou menos, né? Você vem com, esquenta ele assim, ó, com o pano e coloca dentro do forno. Se for de dia, o sol estiver quente, estiver bem quente, ele com 4, 5 horas, ele já coalha. Se você for fazer à noite, aí você deixa um dia pro outro, porque com o dia, quando o dia tá fresco, bem fresco, ele demora mais coalhar. Como hoje aqui tá quente, então mais ou menos assim, umas 4, 5 horas, já vai tá prontinho, tá? Se for à noite, você coloca a noite toda, tá? Eu vejo como você dá uma olhadinha. Eu vou levar pro forno, deixar lá no lugar bem aquecidinho. E depois já trago aqui o resultado pra vocês. Pessoal, eu trouxe o resultado pra vocês do nosso iogurte natural, gente. É tudo de bom. Olha só como ele aqui ficou bem durinho. Você pode tá consumindo ele com gelatina, com aveia, com granola, gente, com banana, que vocês preferirem, ou ele puro também, que é muito gostoso, muito saudável, né, que todo mundo sabe. Sem conservante nenhum, tá? Você pode tá fazendo aí, ó, sem medo de errar, tá? Veja só. Olha só, gente, como que ficou bem durinho. Ó. Olha a consistência. Vou provar. Gente do céu, que delícia. Tem gente que não gosta assim, não, gente. Eu amo assim, hein. Hum! Sem açúcar. Você pode tá usando o mel também, tá? Hum! Tudo de bom. Hoje, né, depois que eu bati, eu tive que sair. Cheguei já bem tarde. Olha como é que ele ficou, tá vendo? Olha o sorinho por cima. Esse sorinho não pode ficar, tá? Porque você tem que sempre tá olhando pra não deixar isso acontecer. Agora, pessoal, o que que você vai tá fazendo? Você vai pegar uma vasilha, né? E vai colocar um pouco dentro da vasilha. Ó. Tirar mais ou menos desse tanto. E vou congelar. Vou colocar no freezer ou no congelador. Aí, pra toda vez que eu for usar, eu sempre ter. Do próximo que você fazer, você faz a mesma coisa. Você sempre tira e coloca no congelador ou no freezer. Pra você tá sempre renovando. Pra você nunca tá precisando comprar, tá? Quando você for usar novamente, você tira do freezer, deixa ele descongelar. Aí, você vem com leite quente, faz do mesmo jeito de novo. Aí, você nunca mais precisa de você tá comprando o iogurte natural. Então, do próprio, você vai tá sempre renovando. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Compartilha o vídeo. Se você é novo no canal, pessoal, se inscreve. Ativa o sininho pra você ter sempre novas notificações, tá? Toda vez que eu postar um vídeo, chega notificação pra você e você não perde nenhum. Tá bom? Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.